Canal GD FM de Fotos, mais uma vez desembarcando aqui em Caruaru, na feira de motos usadas Vamos mais uma vez atualizar preços E o GD, ó, tá de camisa nova, diferente Isso mesmo, estamos aqui nessa manhã de domingo Hoje tem bastante opção de motos de baixa cilindrada, como de costume Mas se você quer uma moto de alta cilindrada, você vai encontrar aqui também E moto zero quilômetros, pois é A gente, no vídeo de hoje, vai mostrar para vocês moto zero quilômetros, tá certo? Não sai daí, as melhores pesquisas estão aqui com a gente no canal GD Filme de Fotos Que está chegando com mais uma pesquisa de motos para atualizar preços Tamo junto, vem de bora, menino! Fã 150 2010 Rodas de liga leve Os pneus estão bons Observem farol aqui da moto Tá com pouca grana para adquirir uma moto? Aqui você pode comprar sua moto Aqui tem moto para todo o público Para todo o bolso E a moto ideal é aquela que você pode manter É verdade? A vantagem da moto é que tudo fica bem visível Você pode analisar os detalhes nos conformes Porque está tudo à mostra E é fácil você manter um veículo Você que precisa de Uber, táxi ou ônibus Uma moto pode ser uma boa opção Se você for fazer as contas, por exemplo Do que você gastar semanalmente ou mensal Daria para você estar de moto aí de boa Não precisa ser uma moto nova Mas uma moto que possa lhe trazer conforto, né? E que possa suprir essa necessidade E principalmente você possa manter Lembrando, gente, sempre recomendo Você está habilitado, tá certo? Ainda não está com a sua CNH Então faça aquele esforçozinho Para você estar andando de boa E não ter problema com a justiça, tá certo? A moto é aqui do Cidadão Bom dia, meu amigo Qual é o nome do senhor? Tiago Tiago está com essa FAN 2000 e? 2010 Motor está ok? Documentação? Está tudo certo E o preço da moto? O preço da moto é 9.200 Olha a gente 9.200 Tem esse contato? É 8705-9744 Que legal Tem um chorinho ainda, né, amigo? Tem Obrigadão Bom negócio Gostaram? Pega o telefone Corre, liga para o homem Tem aquele chorinho Tamo junto Pessoal, chegando agora com essa CB300 Ano 2013 Com essa daqui A Cris Carreteiro Nervoso Não vai passar por cima, não Pois é Tem uma subida com duas pessoas Acelerou Vai embora Os pneus estão bons Dê uma olhada aqui nessa saída de cano de escape Pintura Carenagem Observem a frente aqui dessa moto O globo óptico aqui Que é em LED Aquela lâmpada Observem pintura Confiram aqui o motor da moto Muito bem O banco Ela possui dois níveis Observem aqui o tanque de combustível O painel aqui da moto Olha aí Pouco mais de 71 mil quilômetros ao lado Que legal Observem essas alças aqui Rapeta Muito bem Essa pode ser sua Com certeza E a moto é aqui do amigo Opa, bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Júnior Júnior está com essa CB300 Mecânica, documentação Tudo em dia, tudo certinho O senhor pede quanto na moto? 11.500 11.500 reais Troca, aceita? Não, só venda Deixa o contato? É 870-5079 DDD81 É zapo também? Zapo também Liga, não tem um chorinho ainda, né amigo? Tem, tem a reta desenrola Brigadão Bom negócio Gostaram da moto? Liga aí Para o amigo Fala que assistiu aqui Tem aquele chorinho Vamos continuando com mais pesquisa Nessa manhã de domingo Está bastante movimentado Esperando você Aqui é um local de muita oportunidade de negócio Para os centros urbanos Para estrada, terra, asfalto, calçamento A Broi se destaca Essa aqui é 2011-2012 Moto na partida 150 cilindradas Observe aqui os raios da moto Os pneus Motor Muito bem Moto Tem se destacado pelo fato dela ser um pouco alta Vai estar aí Batendo aí com facilidade aí Quebra-mola, por exemplo Moto alta, muito bom Principalmente para andar em estrada de terra, por exemplo E também nesses calçamentos ruins Que a gente tem aí Nas nossas cidades Moto econômica Completou o tanque com gasolina Você vai viajar bastante Vai andar muito aí na cidade Até você completar de novo o tanque Observe aqui o banco da moto Muito bem E essa moto é aqui do Cidadão Bom dia Qual o nome do senhor? Lindomar Lindomar está com essa Brois Mecânica, documentação? Tudo certinho O seu pé de quanto na moto? 11.200 Olha a gente 11.200 Deixe contato? É 8145-652 Exato também? É Quem ligar tem um chorinho ainda Tem? Tem, tem Amigo, brigadão Bom negócio Observe mais uma vez aqui A moto de transmissão Dá para você rodar muito ainda Olha Coisa boa Gostaram? Vamos continuar com mais pesquisa Não sai daí A cara de gato mais arrumada Que você vai ver hoje Essa aqui é 2010 Olha o estado de conservação Aqui da moto, pessoal Está com pouco mais de 97 mil quilômetros Jodado Impecável aqui Tanque de combustível O assento aqui da moto Os pneus Transmissão aqui da moto Está tudo sequinho aqui Esse motor Olha a frente aqui Da moto Olha Conhecida como um cara de gato Aqui na nossa região Bem conservada ela O que vocês acham? 150 cilindradas Essa Titan KS Vai ficar perfeita aí na sua garagem Você vai andar muito Pagando pouco Estando de moto E aqui da amiga Bom dia Bom dia Qual o seu nome? Stephanie A Stephanie está com essa Titan É a Titan CG 150 Mix A gente está pedindo 10 mil nela 10 mil reais 10 mil reais Ela é uma moto em vias Toda certinha Para quem quer Pissui Quer colocar no seguro Ela está ótima Ela só teve dois donos Teve o primeiro Eu sou a segunda dona dela Eu estou com ela Há cinco anos Então Quem quiser comprar Para Pissui É uma ótima opção Porque ela está bem conservada Por baixo dentro dela Faço não muitas corridas Então Que legal Para mais informações Deixe contato 87-999-29-69-67 Esse é o meu WhatsApp E pode ligar também Obrigado Bom negócio Gostaram da moto? Pega o telefone Liga aí para a amiga Valor negociável ainda Pode ser sua Compartilhe esse vídeo O máximo que você puder Vamos continuando Com mais pesquisa Aqui nessa manhã de domingo Tamo junto Chegando agora Com essa Honda BIS 2020 Está querendo adquirir uma Chegou Sua oportunidade De estar aí Com a sua moto E você ter a sua Independência Em mobilidade Isso mesmo Essa aqui tem freios combinados Confiram aqui Os detalhes aqui da moto Observe aqui Panel Banco Essas carenagem aqui Muito bem Toda hipnotizada Pronta Pronta Para você Vamos dar uma olhada aqui Nesse painel Está com pouco mais de 37 mil quilômetros Rodado A moto é aqui do amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Remson Remson Muito bem Seu Remson Está com essa BIS Mecânica está ok Documento Só transferir agora E o preço da moto 14 mil reais Troca Aceita Aceita Em carro Deixe contato 9354 6226 Está bem exato Ligando tem um chorinho ainda Né amigo Obrigadão Bom negócio Gostaram da BIS? Pega o telefone Corre Liga Não esquece do like 2024 2025 A gente leva para vocês A nova pop É Houve algumas mudanças significativas Não vem mais com embrenagem Está certo? Zero quilômetro Essa daqui Motos Sem placas Zero quilômetro Você pode encontrar Aqui na feira de motos Usadas em Caruaru Essa aqui está show de bola E aqui assim Não tem aquela burocracia De estar Com aquele perrengue Nas lojas de moto Por exemplo Que legal Olha a frente aqui Da moto Houve pouquíssimas mudanças Moto econômica Faz mais de 50 quilômetros Com apenas um litro De gasolina Com certeza Pode ser uma boa opção Uma moto como essa Observe aqui O painel E a moto é aqui Do amigo Tudo bom? Qual o nome do senhor? Guilherme O Guilherme está com essa moto É Para vender 2025 já Sem embrenagem Zero km 13.200 Preço de vender Olha aí gente 13.200 Isso E o emplacamento? O emplacamento é Por conta de quem comprar E é né? Olha aí Para mais informações Desse contato? 819-7470-28 Esse exato também? Falar com? Do gado Do gado? Amigo Obrigadão Bom negócio Tá aí gente Zero quilômetros Aqui a Pop Muita gente procura Uma moto como essa Pode ser sua Vamos continuar daqui No feirão de motos Usadas em Caruaru O que acontece aqui No espaço Caravina Motos Fica aqui junto Com a feira de carros Usados em Caruaru Fica na parte inferior Sua moto Tá aqui Essa aqui é na partida 2008 Titã ES2008 Olha o estado de conservação Motos usadas Você encontra aqui Na feira de motos Em Caruaru Moto zero quilômetro Moto de baixa cilindrada Alta cilindrada E quem domina aqui O mercado De motos É a Honda Pois é Mas GD aí Vende e amarra Vende e amarra também Só que a proporção gente De uma Honda Para e amarra É um absurdo Por exemplo Para vender Uma Yamaha Crosser Por exemplo Vende 100 200 Brois Por exemplo Pois é O público É fã De Honda E Honda Tem uma boa qualidade Olha como está Esse movimento Nessa manhã De domingo Que legal Observem aqui Esse painel Aqui da moto E a moto É aqui do amigo Bom dia Qual o nome do senhor Marconi Essa é uma fãzinha 2008 O preço dela é 8800 E meu zap é 98029743 Qualquer coisa Você vai ligar para mim Que nós negocia O valor da moto Que legal Tem aquele chorinho ainda Né amigo Tem sim Tem aquele chorinho ainda Tem que ter Porque senão O cliente não fica Satisferto Documentação Mecânica Tudo ok É só passar para o nome Do cliente Que comprar Obrigado Bom negócio Tá aí pessoal Gostaram? Pega o telefone Liga para o homem Valor negociável Tamo junto Uma das motos mais fabricadas E vendidas Aqui da Honda Essa é a CG 160 2023 O amigo já estava de saída A gente segurou ele aqui Para fazer esse registro Moto em estado De loja Moto semi nova Toda prontinha Emplacada Em dia Olha isso Pouco mais de 23 mil Quilômetros Rodado Você pode estar Com essa moto aí Perfeita Que vai fazer Mais de 40 quilômetros Com apenas um litro De gasolina A moto é aqui Do amigo Tudo bom? Tudo bem Qual o nome do senhor? É Paulo O Paulo está com essa CG 160 2023 Tudo ok com ela? Mecânicas, documento? Mecânicas Estou certinho Toda realizada E o preço da moto? É 18 mil Olha aí gente 18 mil reais Descontato? É 9394 6574 Exato também? Exato também Falar com? Paulo Paulo E ligado Tem um chorinho aí De onde é Paulo? Tem Obrigadão Bom negócio Tá aí gente Gostaram do preço? A moto está excelente Pode ser sua Agora gente É bonita 2020 É o ano dessa daqui O amigo já ia Dar uma saída Já ia embora A gente segurou ele aqui Para fazer esse registro Para vocês 2020 O ano Aqui Dessa Broz Observem aqui Essa parte de motor Os pneus estão bons Dê uma olhada Aqui Nas rodas O raio Canto de escape Confiram aqui Os detalhes Dessa moto Observem aqui Tanque de combustível Marcando pouco mais De 65 mil quilômetros Rodado Dê uma olhada aqui Transmissão Muito bem A moto é aqui Do amigo Bom dia Lucas Bom dia Qual o nome do senhor? Lucas O Lucas está com essa Broz 2020 Documentação Mecânica Todo dia Toda certinha Dividimos no cartão Até em 18 Fazendo financiamento Lá na nossa loja Ficamos na rua Visconde Rua dos Bandeirantes Número 358 Número para contato É o 99449 6431 Falar com o Lucas Olha aí Que coisa boa Quem ligar Tem um chorinho aqui na moto Tem sim Se vir pelo canal Tem 200 de desconto Olha aí gente 200 reais de desconto Tamo junto Brigadão Gostaram da moto? Durante a semana Tá lá O endereço Se você quiser vir aqui Aos domingos Um amigo Sempre tem trazido Algumas motos aqui Para a feira de motos Vamos continuando Com mais pesquisa Nessa manhã de domingo Não sai daí Chegando agora Com essa CG 2009 A moto está um pouco Atrasada É uma que você quer Aquela moto ideal Para andar aí Na área rural No sítio Para fazer distribuição De água mineral Gás De cozinha Por exemplo Olha isso Ela só tem Só documento É na partida O amigo está dando Uma olhada Aqui na moto Observem aqui Pneu Motor Elas são Quantas cilindradas? 125 Olha gente 125 cilindradas Qual o nome do senhor? José Está um pouco atrasada É atrasada Para deixar do jeito que está A moto para rodar o interior Para o dia a dia Trabalho Ela vem com recibo? Senhor Tem um documento? Recibo? Só o documento de rodar O valor da moto? 4.600 Olha gente 4.600 Troca? Tem interesse? Não, só venda mesmo Deixa o contato? Não, só aqui na feira Só na feira? Só na feira Tá certo Repete mais uma vez O seu nome? José José Todo domingo está aqui pela manhã? Todo domingo Olha aí Você quer uma motozinha atrasada? Vem aqui e fala com o José Repete mais uma vez o valor dela? 4.600 Olha gente 4.600 reais 4.600 reais Nesse valor você adquire uma moto atrasada aqui em Caruaru Ainda tem um chorinho quando você for negociar Tamo junto Não sai daí Pessoal chegando agora com essas três opções de motos aqui Moto para todo gosto A gente tem essa Yamaha Crosser e também essa outra aqui Você que quer uma moto com mais cilindrada e essa Faser 250 cilindrada e essa Scorter aqui Essa PCX Também da Honda, certo? Uma Honda e duas Yamaha Qual o ano dessa aqui, amigo? Olha aqui, gente 2016 O ano aqui dessa PCX Moto que corre bastante 160 cilindrada e tem 160 cilindrada e tem 160 cilindradas Olha isso Toda prontinha Banco Caretagem Que legal Corre bastante Qual o preço dela para hoje, amigo? 11.500 reais 11.500 reais O valor aqui dessa PCX Essa Yamaha, qual o ano dela? 2023 2023 Essa Yamaha Fazer Olha isso, gente Observem aqui essa moto 2023 Vem com freios ABS Uma nova frente Excelente farol Observem aqui Esse motor Caretagem Pintura Que legal Olha como ela está bonita A bancada aqui possui dois níveis Observem aqui Paralama Rabeta aqui da moto Transmissão Dá para você rodar muito Assim como os pneus Que legal E o preço aqui da Yamaha? 22.000 reais 22.000 reais Para a gente terminar Tem essa daqui Essa Crosser Qual o ano dela? 22 Crosser 2022 E o preço dela? 16.500 Olha, gente 16.500 reais Essa Crosser 2022 O que vocês acham? Uma Crosser Uma Fazer E uma PCX Três opções Para três públicos diferentes Qual mais agrada a você? Comente aqui embaixo Toda prontinha De documento De mecânica As três estão Show de bola Para mais informações Desse contato 9981-3387 DDD81 Alexandre Esse também é um WhatsApp? É Que legal Tem um chorinho ainda, né amigo? Tem Tem retribuição Obrigadão Bom negócio Gostaram? Eu gostei mais Dessa daqui E vocês? Comentem aqui embaixo Vamos continuando Com mais pesquisa Então não sai daí Tamo junto 2023 2024 Pense numa moto Que corre É potente Você quer uma moto Para você pagar pouco Para andar muito? Pois é Um excelente custo Benefício Aí da Honda Moto é aqui, tá amigo? A gente vai apresentar Para vocês Essa daqui Foram feitas Pouquíssimas trocas de óleo Tá com um pouco mais De 4 mil quilômetros rodado Você vai estar com a moto Prontinha aí Para você Os pneus estão bons A moto está em condição De loja Que legal Olha isso Deixa eu mostrar para vocês Aqui a real quilometragem Da moto Tá aqui Pouco mais de 4 mil quilômetros Rodado Tá aqui Documento aqui da moto Banco está tudo ok E a 2025 Tá um pouco diferente Foi tirada ali A embreagem Teve algumas mudanças E também o aumento de preço Que a Honda não é besta Olha isso O que vocês acham? A moto é aqui Da amiga Bom dia Qual o seu nome? Bianca A Bianca está com essa Pop 2000 e? 23, 24 Única dona? A gente comprou na Caravinha E foi, né? Tirou lá da loja Coisa boa E o preço da Pop? 11,500 Olha gente 11,500 Troca, você aceita? Troca também 150 Coisa boa Deixa o contato para mais informação 9 O DDD 81 9,79 12,5502 Esse também é o WhatsApp? Isso E ligar, tem um chorinho ainda, né amiga? Pouquinho, né? De da gente Obrigado Bom negócio Gostaram da Pop? Liga aí para a amiga Para saber de mais informações Já chega deixando o seu like Tamo junto Aproximadamente 18 reais por dia Você pode adquirir uma moto Que faz em média 60 quilômetros Com apenas um litro de gasolina Essa aqui é a 2024, 2025 A gente está falando aqui da Mutu Tem um ótimo plano aí Aqui em Caruaru e região Tem loja e também assistência, tá certo? Com pouca grana você vai longe Uma moto como essa Detalhe Se você tiver Sua CNH de boa Comprovante de residência E uma entrada mínima No valor de 1.500 reais Você pode estar com essa moto aí na sua garagem Sem tanta burocracia E detalhe pessoal O tempo que você tiver pagando ela IPVA Rastreamento É tudo por conta da empresa Ou seja, é muita comodidade para você Com centavos por dia, por exemplo Você anda com essa moto Com relação a combustível Pois é Porque você vai completar o tanque aqui dessa moto Você vai esquecer quando você vai abastecer A moto é econômica Deixa eu dar um giro aqui Para mostrar mais aqui Dessa moto Olha isso Olha as rodas aqui Em liga leve Fácil, fácil De manutenção Todo canto você pode Achar serviço aí para ela Tá certo? Dá para ir duas pessoas aqui de boa São 110 cilindradas Dá para subir o Morro Bom Jesus Com duas pessoas de boa E essa aqui não nega a potência Uma moto simples Leve Perfeita aí para você Que quer uma moto Para aquela coisa rápida Durante o dia a dia Por exemplo Ideal para os centros urbanos Olha isso gente Essa aqui está a zero quilômetro Prontinha, prontinha Observe aqui os passadores Punho aqui da moto Retrovisores Que legal E ela é atualizada Olha aqui Para precisar carregar seu celular É só colocar um cabo ali Que ela já vem com saída USB Coisa boa Para falar mais um pouco aqui da Moutour Está aqui o amigo São representantes aqui da Moutour Em Caruaru Tudo bom? Qual o nome do senhor? Robson Robson Que facilidade para adquirir a moto Não é isso? Facilidade Facilitamos E não tira se não quiser É verdade Porque em média 18 reais por dia 18 reais por dia Você ter seu próprio veículo Praticamente Uma corrente de um táxi Não é isso? Com certeza Quando a pessoa olha aí Você gasta mais com Uber Do que com sua própria motinha É Que legal Para mais informações Para quem ficar interessado na moto Tem esse contato? O contato é 819 9446 4996 Falar com? Robson Assistência Anunciação Aqui na nossa loja Aqui em Caruaru Revisão Peças Conta entrega também Na nossa loja Fazendo também revisão Sobre peça Quanto é que custa Um pneu traseiro De uma moto como essa? Um pneu traseiro Um pneu Um pneu desse aqui Traseiro Está custando 190 reais Hoje Só isso? Só isso Olha aí Kit tração 85 reais também 85 reais O kit de transmissão Original Olha isso aí gente Além de você pagar pouco Aí na moto Para você manter ela em dia Apesar que você comprou Uma moto nova Você não vai nem se preocupar Com isso por enquanto Que outra facilidade De você adquirir uma moto Como essa Com os planos da loja É o licenciamento Anual que vocês vão Estar pagando Até concluir a venda Durante o contrato Os três anos Aí PVA Rastreamento Bloqueamento Com a nossa compra Olha aí Que facilidade Amigo Sucesso Bom negócio Repete mais uma vez O contato É o 819 9446 4996 A loja de vocês Fica onde aqui em Caruaru? Fica aqui no Caioca Atrás do Hotel City Sucesso Tudo de bom Gostaram? Pode ser sua Compartilha esse vídeo Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Tamo junto CRF 2014 Está querendo uma moto Apimentada Para fazer trilha Eis uma boa opção São 230 cilindradas Muito bem Aquela moto Que vai levantar Poeira aí Nas estradas Aí Nos sítios Nas fazendas Para aquela trilha Radical Olha os pneus Aqui da moto Suspensão Rabeta Deu uma olhada Aqui na carenagem Banco Aqui da moto Que é aqui Do cidadão Daqui a pouco A gente vai conversar Com ele Para saber Mais informações Saída de canto Escape Olha o ronco Aqui da moto Muito bem O que vocês estão achando Deixem aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Essa e outras opções De motos Você pode encontrar aqui Na feira de motos usadas Em Caruaru Que acontece aos domingos Pela manhã Muito bem E a moto é aqui Do amigo Bom dia Tudo bom Tudo bom Bom dia Qual o nome do senhor Gustavo Gustavo está com essa CRR Dois mil e Quatorze Treze mil aí Treze mil reais Está boa de mecânica Está toda a fila de mecânica Toda boa Conta para andar Olha aí Deixa contato Para quem ficar interessado Nove nove Oito cinco dois Nove quatro Dezesseis DDD 81 Olha O senhor tem um instagram aí Gosta de fazer uns conteúdos Tem Tem Qual o nome do instagram Arroba Paulista 011Z E é Isso aí Que legal Estou observando que você está com Monociclo elétrico Olha aí gente Monociclo elétrico Eu sempre fiquei curioso Sempre vejo o pessoal aqui em Caruaru Passando para cima e para baixo Com um negocinho desse E ele vem com lanterna A autonomia dele Vai até setenta quilômetros Até setenta quilômetros Isso com a carga E de velocidade vai até cinquenta E é Você poderia subir aqui Para a gente dar uma conferida Olha aí gente Como ele vai subir aqui Vai simbora Olha aí Tem uma alça Show de bola Leva para qualquer lugar Ideal para apartamento Para viagem Tem som e tudo mais aí Deixa contato mais uma vez Para quem ficar interessado na moto 8199 852 9416 E o arroba do instagram? Arroba Paulista 011z Chega lá pessoal Tamo junto Obrigadão Obrigado Gostaram? Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Tamo junto Então é isso pessoal Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos Esperamos que vocês tenham gostado Se você gostou Aproveita e compartilha esse vídeo aí Com seus amigos Com seus familiares Tem um amigo seu Ou um parente que quer comprar Alguma dessas maldas que a gente mostrou Mostre para ele esse vídeo agora Tá bom? Não esquece Outra coisa também Não esquece De deixar o seu like Comenta o que vocês acharam aqui do vídeo de hoje Comentem o que a gente pode melhorar Tá bom? Abraço para todos vocês Quero mandar um abraço também para todos os participantes As pessoas que participaram aqui do vídeo Oferecendo as suas motos Que vocês possam fazer um bom negócio Se quer comprar alguma moto dessas que nós mostramos Pega o telefone Liga para essas pessoas E lembrando pessoal Que todos os valores são negociáveis Tá bom? Quer saber o valor real Você vai ter que ligar para essas pessoas Aguardo vocês no próximo vídeo aqui do canal Fiquem todos com Deus Até a próxima Tamo junto Valeu Caruaru Tamo junto Valeu